Olá pessoal, estou em você, quem fala aqui é o professor Richard, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje estamos retornando a PB394, que liga a BR-230 ao assunto do Engenheiro Ávados. Então, antes de tudo, já peço que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para o nosso crescimento, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Estamos aqui, mais uma vez, depois de alguns meses, mostrando novamente como é que está a obra da PB394, essa obra localizada na Paraíba, no município de Cajazeiras, Sertão Paraibano. Então, é uma obra estadual, uma obra que custa, aos cofres públicos, um valor de R$ 12.944.000, aproximadamente R$ 13.000.000, custando aos cofres públicos, e uma obra que tem cerca de 12,94 quilômetros de extensão. Então, é um trecho que não é muito longo, mas que já passou o prazo de término da obra, que era do dia 22 de junho de 2022. Então, já passou. Hoje é um domingo, então a gente não vai ver máquinas trabalhando. Hoje é dia 18 de 12 de 2022, aqui gravando para vocês. Então, esse trecho é um trecho que eu já mostrei aqui no canal, é um trecho que não foi vestido. A gente vai mostrar, nesse vídeo, os trechos que já foram alterados, depois do último vídeo, para não ficar uma coisa repetitiva para vocês, certo? Então, é isso. Agradeço por acompanhar nosso trabalho. A gente diminuiu um pouco dos vídeos, mas a gente, aos poucos, vai voltando as publicações, certo? Então, vamos lá. Um beijo. 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 por cima de curva e a nova rodovia vai tirar essas curvas, diminuindo o trecho, mas é claro que diminuindo esse trecho também recebeu uma grande quantidade de AT, ó, ela sai daqui a antiga. Bom pessoal, estamos aqui nesse ponto, a antiga estrada passava por ali por baixo, a gente já está podendo passar por aqui, até então não poderia porque tinham construído, a gente estava passando e depois eles abriram para colocar as manilhas aqui debaixo e a gente passou aí mais de dois meses novamente pela antiga estrada que é essa ali, ó, certo? Mas já foi uma curva aí, não retirada, mas amenizada. Colocaram mais AT aqui, a 400 metros obra no acostamento, então tem mais uma quantidade absurda de AT aqui que colocaram, né? Esse trecho aqui para baixo está muito complicado de passar, vou ver se dá para passar, qualquer coisa eu volto, mas é muito difícil porque as chuvas castigaram a descida. Olha lá, eles fecharam lá embaixo, não vou arriscar porque eu sei que eu não vou passar, certo? Mas olha aqui, ó, a de cima, como é gigante, certo? Já tinha alguns aterros aqui, mas eles, mas foi retirado por causa da chuva, a chuva levou a terra. Então, como eu vejo que lá embaixo estamparam a saída, eu vou dar uma curva aqui, certo? Não vai dar para passar, senão se eu for por aqui eu vou dar viagem perdida. Então a gente vai pelo trecho antigo, certo? Lá embaixo eu vou mostrar para vocês a outra ponta. A gente vai ver que corta muito. Vamos observar esse trecho aqui, onde tem a antiga estrada, para vocês observarem o tamanho da curva que foi retirada só com essa descida aí, só com essa ladeira, aí já vai resumir muito, vai diminuir muito a rodovia. Então essa aqui é a curva da antiga estrada. Observe, ó, o trecho foi retirado aqui, ó. Essa curva é justamente para diminuir a ladeira, mas como eles vão aterrar e diminuir o máximo possível essa ladeira, eles fizeram a nova rodovia por ali. Então está aqui, ó, um trecho fechado com terra, eu vou dizer para vocês. Eu não ia conseguir passar, né? Não ia conseguir passar, mas olha aí, vocês verem a ladeira como é absurda. É gigante, né? Então exportaram aquele trecho ali e fizeram essa ladeira. Vão aterrar mais, fecharam esse ponto aqui, né? Para ninguém passar. Ali a gente vê dois morros de terra, que são aterros que eles colocaram. Está aqui. Aqui será outro ponto que será construído, então a quantidade de aterros aí. Aqui está aterrado o rio e aqui é a ponte estreitinha. E aqui chega no outro trecho, que retira uma pequena curva e chega na outra ponte. Na terceira ponte. Aqui a gente chega na terceira ponte. Essa aqui é a mais sofrida. Eu não sei se aconteceu acidente aqui, mas ela está muito danificada. Ó, esse lado aqui de proteção não tem mais. Está vendo? Acabou-se, quebrou todo. Esse daqui ainda tem, mas está tudo rachado. É uma outra ponte que vai ser construída. As antigas pontes serão mantidas, não serão retiradas. Serão construídas as novas ao lado. É. Então já está chegando no distrito de Boqueirão. Já está sendo feita a drenagem lá, que eu vou mostrar para vocês. E também está sendo feita o aterro da rodovia. Então eu agradeço o apoio de vocês, os comentários nos nossos vídeos. Eu gosto muito demais de ver. Como mais que seja críticas, reclamações, pessoas falando que não gostei. É importante para a gente ter um feedback do que vocês estão achando do vídeo. E também as mensagens de apoio, de carinho, de incentivo. Isso é muito bom também. Então estamos chegando aqui já na parte final. A gente vê uma máquina parada aqui. As outras devem estar... Devem estar não. Estão no canteiro de obras, onde fica guardada a garagem das máquinas. E a gente vê essa aí. Ó pessoal. Aqui vai para o Engenheiro Ávidos. E aqui vai para o Distrito de Boqueirão. Ela vai encerrar ali, no Distrito. Naquela ponte. Vocês estão vendo ali na frente. Está aí a obra da APB 394. Que liga a BR-230, a famosa transamazônica. Com a barragem de Engenheiro Ávidos. Que a barragem de Engenheiro Ávidos fica ali na frente. E o Distrito de Boqueirão. Uma rodovia que fica toda no município de Cajazeira, Sertão, Paraibão. Então é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.